Olha, os bandidos estão agindo livremente por toda a cidade e mais uma vez a ação aconteceu no bairro Meireles. Um pedestre foi atacado por um bandido, exatamente, olha, descuidista. Aquele bandido que você vai aqui dispersa, ele vai e lhe ataca. Você é, obviamente, cidadão, né? Às vezes não desconfia de nada, mas se você estiver andando por aí, meu amigo, fique ligado. Quem está perto, se vê alguém distante, já fica ligado, tá bom? E ele vem agindo de bicicleta nessa região, tá? Marcelo Moreno vai contar os detalhes, dá a imagem. Na imagem pode parecer um ciclista despretensioso. Ele trafega, embora de maneira irregular, sobre uma bicicleta pela calçada e não levanta qualquer tipo de suspeita. No entanto, instantes depois, o que se mostra é exatamente o contrário. Nós estamos aqui na rua Tibuço e Cavalcante, próximo ao cruzamento com a rua Deputado Moreira da Rocha. E foi exatamente aqui neste ponto onde este ciclista, até então despretensioso, agiu. Na verdade, se trata de um descuidista. Foi tudo muito rápido, coisa de poucos segundos. Por ser um descuidista, é exatamente a oportunidade que ele precisava de uma vítima para subtrair o bem. Neste caso, o celular. A vítima fica sem reação ao ter o aparelho levado pelo criminoso, que fugiu logo em seguida. Isso aconteceu durante a noite. Ou seja, uma oportunidade, um momento, melhor dizendo, em que a rua Tibuço e Cavalcante, assim como várias outras aqui do Meireles, não há quase nenhuma movimentação. O que é a condição propícia, ideal, para a ação de criminosos. Sejam descuidistas, como foi o caso deste criminoso, sobre uma bicicleta que levou o celular do pedestre, como também de ações ainda mais ousadas e que podem também terminar em violência, onde indivíduos armados também intimidam pedestres, moradores, motoristas que passam aqui pela região com o intuito de praticar assaltos e levar tudo o que se veio pela frente. O Meireles, no passado, já foi considerado um bairro tranquilo. O movimento intenso aqui na região não tem inibido a ação de criminosos, como foi o caso deste cidadão que teve o celular levado durante a noite por este homem na bicicleta, que também não levantou qualquer suspeita das pessoas que passavam pela região e que perceberam a presença dele. Mas foi exatamente a oportunidade que ele precisava. Uma distração para poder, então, pegar o celular e fugir em seguida. Segundo informações que nós apuramos, este criminoso não foi localizado. E também não teria sido a primeira vez que teria agido nesta região com esta modalidade. Então, as imagens que a gente mostra agora também podem ajudar a polícia a identificá-lo e prendê-lo. Assim, é o anseio e o desejo de todos aqueles que vivem ou trabalham nesta região e que possam ter sido vítimas desse criminoso. Você pode fazer sua denúncia anônima através do Disque Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Como várias vezes nós temos dito aqui em reportagens, mostrando as ações delituosas em Fortaleza e também na região metropolitana. Contribua com o trabalho das forças de segurança para localizar este indivíduo, que tomou o celular de um cidadão na maior rapidez, aproveitando a distração, o descuido da vítima para consumar o crime, aqui na rua Tibuço Cavalcante, no Meireles, na capital. Marcelo Moreno, para o Cidade 190.